Mas senta aqui comigo que eu quero olhar Nesse rosto que o tempo fez mudar Mas sempre será o meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho Um lá fora presente o brilho É você quem vai descobrir se é pra cor Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você do pé Pra me mostrar que é meu pai E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora pro seu pai Pai, eu quero ouvir essa voz cansada Que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não sabemos se vem Voz protetora que me disse tão forte Que existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo atrás do sucesso E eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente estar em ti Só pra dizer obrigado, pai Vai seus passos mais lento Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho E agora sabe Que é o brilho O brilho desse Seus olhos, pai Pai, um filho não cresce Sempre menino Que cresça só Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo